Durante a nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós vamos enfrentar tempestades que vão chegar de forma inesperada na nossa vida, mas temos que ter fé e acreditar que Jesus não nos abandona nunca e que ele está sempre cuidando de nós. Deus nos ama e se importa conosco, por isso as tempestades da vida não vão te destruir. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando hoje ao nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui, porque ele quer ministrar ao seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal, às 5 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Desde já eu quero que você saiba que você pode contar com a minha oração. E para que essa mensagem alcance milhares de pessoas, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. E se você quiser apoiar esse projeto, se torne membro do canal. Eu peço que você escreva, pela fé, a seguinte frase aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu creio no poder de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. A palavra que eu quero trazer hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu quero ler os versículos 37 e o 39. Está escrito. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E o verso 39 diz assim, Ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Aqui nessa passagem, Jesus tinha passado todo o dia ensinando sobre o reino de Deus. No final da tarde, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e passassem para a outra margem. E enquanto eles atravessavam o mar, Jesus, cansado de um dia intenso, dormiu sobre um travesseiro. E durante o seu sono, uma tempestade violenta surpreendeu os discípulos, enchendo o barco de água. Os discípulos, apavorados, clamaram a Jesus. Ele acordou, repreendeu o vento, o mar, e a palavra diz que em seguida se fez grande bonança. A nossa travessia pelo mar da vida é marcada por inúmeras tempestades. Algumas são mais intensas, outras são mais suaves, Algumas vão durar mais tempo, outras vão passar rapidamente. Essas tempestades podem estar representadas por problemas, por crises, que nós vamos enfrentar na nossa vida profissional, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Pode ser uma tempestade que atingiu a nossa saúde, as nossas finanças, e até a nossa vida espiritual. Ninguém está livre das tempestades. Até o discípulo mais obediente a Deus, em algum momento da vida, vai precisar enfrentar uma tempestade. Os discípulos de Jesus, por exemplo, haviam passado o dia inteiro na companhia do mestre, ouvindo a palavra, fazendo a obra de Deus, e mesmo assim, no final do dia, eles foram alcançados por uma grande tempestade. É verdade que muitas tempestades que enfrentamos, são geradas por decisões erradas que tomamos, mas Deus é poderoso para nos fazer vencer qualquer adversidade. Hoje eu quero falar para todos aqueles que estão enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida. Eu quero propor que você pare e olhe para as suas tempestades com um olhar diferente. Saiba que é no tempo de tempestades que buscamos a Deus com mais intensidade. É por causa delas que nos tornamos pessoas mais pacientes, mais maduras e mais perseverantes. São as tempestades que moldam o nosso caráter e consolidam a nossa fé. É no meio das tempestades que descobrimos quem são os nossos amigos de verdade. Em Provérbios 17, versículo 17, está escrito, em todo o tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. As tempestades revelam as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade. Elas nos mostram como somos totalmente dependentes de Deus. Por mais que a gente queira se fazer de forte a vida toda, elas nos mostram que alguns problemas somente vamos vencer se Deus estiver no nosso barco. As tempestades nos mostram quem Deus é e isso fortalece o nosso relacionamento com Ele. Quando conseguimos vencer um grande problema com a ajuda do nosso Deus, a nossa fé é fortalecida, é consolidada. Nós passamos a acreditar no poder de Deus, não apenas porque lemos na Bíblia, mas porque experimentamos de verdade o seu milagre. Jó era um homem temente a Deus, mas apenas depois que ele passou pelas tempestades da vida, é que ele pôde dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida e essa mensagem chegou até você, é porque Deus queria te falar hoje que Ele continua junto contigo no seu barco. Ele não vai permitir que você afunde. Confie no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus é maior do que as suas tempestades. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer, bem dizer o teu santo nome, por mais esse dia que o Senhor nos permite viver. E por essa palavra tão maravilhosa que alcança o nosso coração. Nós cremos pela fé que com o Senhor nós podemos vencer as tempestades da vida. Nada é maior do que o teu poder. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé desse irmão e dessa irmã. Dê a ele força, vigor, saúde, paciência para que ele possa enfrentar com dignidade e com perseverança essa tempestade que ele está enfrentando nesse momento. que o Senhor possa, através do teu poder, repreender o vento e o mar, aquietar as ondas, acalmar os ventos e fazer com que essa pessoa que está me ouvindo experimente um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de quietude na sua vida. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Peço que o Senhor olhe para cada um de nós com o teu olhar de misericórdia. E segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, atenda a cada uma das nossas necessidades. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, no seu coração. Não existe tempestade que Deus não possa repreender. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela somente para você. Mande para os seus contatos, para os seus grupos. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. que Deus te abençoe. Amém.